Eu sei que você não quer Ficar na chuva Nem eu quero Então vem aqui pra dentro e seca Seu corpo com a toalha Depois se agasalha com o meu monetone Eu sei que você gosta Quando eu toco um som Pra te animar Eu tô aqui pra fazer isso Ainda que não seja muito Eu sempre vou doar meu bem Querer a ti Meu amor Não sei se você vem Mas vou ficar feliz E se me disser que vem Me ver Meu amor Eu sei não sou assim Como você pensou Mas quero sempre mais Dos beijos seus Meu amor Meu amor Eu sei que você não quer Ficar na chuva Não Nem eu quero Então vem aqui pra dentro e seca Seu corpo com a toalha Depois se agasalha com o meu monetone Eu sei que você gosta Quando eu toco um som Pra te animar Pra te animar Eu to aqui Pra fazer isso Ainda que não seja muito Eu sempre vou doar meu bem Vem querer a ti Meu amor Não sei se você vem Mas vou ficar feliz Se me disser que vem Me ver Meu amor Eu sei não sou assim Como você pensou Mas quero sempre mais Dois beijos seus Meu amor Não sei se você vem Mas vou ficar feliz Se me disser que vem Me ver Me ver Me ver Meu amor Eu sei não sou assim Como você pensou Mas quero sempre mais Dois beijos seus Meu amor Meu amor Obrigado.